No quinto dia de greve, os trabalhadores rurais de Serrana fazem uma passeata pelas ruas da cidade. Os trabalhadores rurais saíram em passeata com as famílias pelas ruas de Serrana. Com cartazes nas mãos, eles pediram o apoio da população e foram para a frente da Câmara de Vereadores e da Prefeitura reivindicar junto às autoridades. Hoje foi o quinto dia de greve e ainda a polêmica com relação ao número de funcionários parados. O sindicato diz que a adesão é total, mas uma das duas usinas da cidade afirma que apenas 17% dos funcionários estão parados. Desde sexta-feira, alguns trabalhadores da Usina da Pedra estão vindo aqui para a Delegacia de Polícia fazer boletim de ocorrência. Segundo o delegado, eles vêm de ônibus acompanhados por representantes da usina, que afirmam que os funcionários estariam sendo impedidos de trabalhar pelos grevistas. Até agora foram lavrados quatro boletins de ocorrência, com os nomes de quase 70 trabalhadores. A direção do sindicato nega que esteja havendo pressão sobre os funcionários que querem trabalhar. E hoje à tarde se reuniu com representantes da Usina da Pedra para tentar um acordo. A categoria quer negociações durante a entre safra e elevar o piso que hoje é de 116 reais. Mas a reunião terminou sem solução. A usina garante que negociações só na data base em maio. O que não estaria sendo cumprido da convenção coletiva? Tudo que você imaginar. Equipamento de segurança, roupa, o não fornecimento de comprovante de produção. A gente tem hoje em torno de 38 clausas do acordo coletivo e a maioria delas não é cumprido pelo patrão na entre safra.